Nas vossas carreiras matemáticas, é possível que encontrem pessoas que considerem errado dizer que i é igual à raiz quadrada principal de menos 1. Se lhes perguntarem por que consideram isto errado, apresentar-vos-ão uma linha de raciocínio que até parece bastante razoável. Dirão, comecemos então por menos 1. Sabemos que menos 1 é, por definição, igual a i vezes i. Até aqui parece tudo bastante simples. Depois dirão, se assumirmos que isto é verdade, poderemos substituir cada um destes i pela raiz quadrada de menos 1. E tem razão. Isto seria igual à raiz quadrada de menos 1 vezes a raiz quadrada de menos 1. Depois dirão, com base nas propriedades da função raiz quadrada principal, que a raiz quadrada de A vezes B é o mesmo que a raiz quadrada principal de A vezes a raiz quadrada principal de B. Se tivermos a raiz quadrada principal de A vezes a raiz quadrada principal de B, será o mesmo que a raiz quadrada de A vezes B. Com base nesta propriedade do radical, da raiz principal, dirão que isto é o mesmo que a raiz quadrada de menos 1 vezes menos 1. De menos 1 vezes menos 1. Se eu tiver a raiz quadrada principal do produto de duas coisas, será o mesmo que o produto de cada uma das suas raízes principais. Estou a fazer isto por outra ordem. Aqui tinha a raiz quadrada principal dos produtos, aqui tenho isto à direita. Depois disto, todos sabemos que menos 1 vezes menos 1 é 1. Portanto, isto deve ser igual à raiz quadrada principal de 1. E a raiz quadrada principal? Lembrem-se, este sinal significa a raiz quadrada principal positiva. Será mais 1 positivo. Dirão que isto está errado. De facto, menos 1 e mais 1 não são a mesma coisa, pelo que não podemos fazer a substituição que fizemos neste passo. O que nós queremos salientar é que o passo errado não foi este. É verdade, menos 1 não é igual a 1. Mas o erro neste raciocínio foi termos usado esta propriedade quando A e B são ambos negativos. Se A e B forem ambos negativos, isto jamais será verdade. Portanto, A e B não podem ser ambos negativos. Na verdade, normalmente, quando esta afirmação é feita, por vezes é feita muito superficialmente. Por isso, talvez nem nos demos conta, porque não é relevante. Quando a usamos pela primeira vez, costumam dizer-nos para A e B maior ou igual a zero, é aí que enquadram esta propriedade. Isto é verdade para números maiores ou iguais a zero. E, em particular, é falso se A e B forem ambos negativos. Bom, passei os últimos 3 minutos a dizer-vos que quem afirma que isto está errado, está enganado. Mas, apesar disso, devo alertar-vos para a necessidade de terem de ter algum cuidado. Quando calculamos uma raiz quadrada principal tradicional, por exemplo, de 4, sabemos que é mais 2. Mas, na verdade, há dois números que, quando elevados ao quadrado, dão 4. Menos 2 ao quadrado também é 4. Se multiplicarmos menos 2 por menos 2, também dá 4. Este símbolo aqui de radical significa raiz quadrada principal. Ou quando estamos a trabalhar apenas com números reais e não com números imaginários ou com números complexos, isto significa o número positivo que ao quadrado dá o 4 que está por debaixo da raiz. Mas há dois números que ao quadrado dão 4. Mais 2 e menos 2. Se tivermos este sinal de radical, o de raiz quadrada principal significa que escolhemos o positivo. Quando começamos a pensar em calcular raízes quadradas de números negativos, futuramente devemos trabalhar com números imaginários, complexos e tudo o resto. Temos de expandir a definição deste radical. Quando calculamos a raiz quadrada de qualquer número negativo, estamos a dizer que isto já não é a função raiz quadrada principal tradicional. Passa a ser a raiz quadrada complexa principal. Neste último caso, serve para números complexos. O seu domínio são os números complexos. E os seus valores também podem ser números imaginários ou complexos. Se assumirmos isto, então, a partir daqui, poderemos dizer que a raiz quadrada de menos x será igual a i vezes a raiz quadrada de x. Isto só é verdade, quero deixar isto bem claro, porque acabei de dizer que isto é falso, se a e b forem negativos. Só é verdade, só se aplica, só se aplica quando x é maior ou igual a zero. Se x for maior ou igual a zero, menos x será claramente um número negativo, ou também pode ser zero. É um número negativo e depois podemos aplicar isto. Se x for inferior a zero, ao fazermos este disparate, obteríamos respostas absurdas. Se virem por esta perspectiva e entenderem que y pode ser a raiz quadrada de menos 1, se isto representar a raiz quadrada complexa principal, poderão reescrever isto como a raiz quadrada de menos 1 vezes a raiz quadrada de x. O verdadeiro erro nesta lógica, quando obtemos uma afirmação em que menos 1 é igual a mais 1, está em usar a propriedade quando a e b, simultaneamente, são números negativos. Isto resultará em algo inequivocamente falso. Se expandirmos a definição de raiz principal, de modo a incluir números negativos e imaginários no domínio, podemos fazer isto. Podemos dizer que a raiz quadrada de menos x é igual à raiz quadrada de menos 1 vezes... Ou melhor, a raiz quadrada principal de menos x... Tenho de escolher bem as palavras. É igual à raiz quadrada principal de menos 1 vezes a raiz quadrada principal de x, quando x é maior ou igual a zero. Não quero baralhar-vos. Se x for maior ou igual a zero, poderemos considerar esta igualdade aqui.